Muito bem, esse aqui é o Blender versão 2.71 que eu estou usando E essa é a cara do Blender Super assustadora para quem está começando Não dá para entender nada, você clica aqui Só fica mudando um cursorzinho, um aulozinho Quando você começa um arquivo novo Ele vai vir com esses três itens aqui Um cubo, uma luz e uma câmera Isso significa que se você pedir para ele renderizar essa imagem Basicamente o vídeo de Blender vai ficar te ensinando o atalho Então o primeiro atalho é o F12 Que é para mostrar o desenho do que a sua câmera está vendo Ele transforma o seu modelo 3D que você está trabalhando no software de modelagem Em uma imagem bonita Então aqui o F12 é para mostrar, você pode apertar o ESC para sair daqui Ou o F11 Então você aperta o F12 e ele vai gerar a renderização Você aperta o F11 e ele volta para essa 3D View Esse vídeo inicial, a primeira coisa que você tem que aprender para mexer no Blender É se movimentar nele Então se você tem um mouse de três botões É o ideal para trabalhar no Blender Você tem um mouse de verdade mesmo Com três botões e uma rodinha Você pode usar a rodinha para ir para frente A rodinha para baixo, para ir para trás A rodinha para cima, para ir para frente A rodinha para baixo, para ir para trás Se você clicar no botão do meio E manter ele pressionado em movimentar o mouse Então você clica no botão do meio, movimenta o mouse Ele orbita a sua cena aqui Você consegue rodar ela para cima, para baixo Para um lado e para o outro O que mais? Se antes de você clicar no botão do meio Você segurar o Shift no botão do meio Ele ao invés de rodar a sua cena Ele vai movimentar, tanto para um lado quanto para o outro Então beleza Se você quiser se movimentar usando o teclado Que é muito bom para você alternar entre uma visão Sei lá, de frente e uma de lado, por exemplo Ou uma de lado e uma de cima Você usa o teclado numérico Então se você tem um teclado que tem o keypadzinho com os números Do lado, é só apertar os números A gente vai falar aqui dos números do 1 ao 0 Que cada um deles faz Se você não tem, se você está tipo num teclado de laptop Que nem é o meu caso aqui Você vai ter que vir aqui numa preferência de usuário Espera aí User Preferences Vim na parte de Input Tem uma opção aqui que chama Emulate Numpad Que ele vai usar os números normais do seu teclado Como se fossem os números do teclado numérico Aí, antes de voltar, você dá um Save User Settings Porque o Blender é bem chato Qualquer mudança que você faz de configuração Você tem que salvar depois E terminando isso, você pode voltar aqui para o 3D View Uma coisa legal do Blender É que toda a interface dele é bem flexível Então você consegue adaptar as coisas no modelo que funciona melhor para você trabalhar Deixa eu ver se eu consigo fazer um negócio bem doido aqui Sei lá É, por exemplo Mexer aqui Não sepou que ao invés disso eu quisesse outra 3D View Não sei É, tô louco aqui, né Sei lá É, ele é bem assustador assim Mas uma vez que você começa a gostar dele Você vê que todas essas coisas malucas Elas na verdade estão te dando mais poder Não te atrapalhando Mas então, voltando ao básico da navegação aqui É tudo no teclado numérico Então, para você fazer essa orbitada aqui no mouse Você usa os números pais Então, dois para rodar para cima Oito para rodar para baixo Dois para rodar para cima Oito para rodar para baixo Quatro para rodar para um lado Seis para rodar para o outro Entendeu? Então, dois para cima Oito para baixo Quatro para um lado Seis para o outro Os números pais você roda A nossa cena O zero Se eu ficar apertando o zero múltiplas vezes aqui Você vê que ele vai alternar Entre a visão de trabalho E a visão da sua câmera A visão da câmera é justamente O que vai aparecer Quando você renderizar, entendeu? O que aquela câmera está vendo F12, F11 Vou voltar para lá É o que aparece no zero aqui Você vê que ele põe uma borda aqui Ele te mostra só o pedaço da cena Que vai aparecer, né Então, fica apertando o zero múltiplas vezes Você consegue sempre ver O que a sua câmera vai ver Dois rodam para cima Oito rodam para baixo Só que se você apertar Tipo, Ctrl 2 Ao invés de rodar Ele vai mover para cima E o Ctrl 8 Ao invés de rodar para baixo Ele vai mover para baixo Então, você transporta É mais ou menos parecido O que acontece Quando você aperta o Shift E o botão do mouse do meio Então, tudo com Ctrl nos números pais Ctrl 2 para cima Ctrl 8 para baixo Ctrl 4 para um lado Ctrl 6 para o outro Esses são os números pais Os números ímpares Mais particularmente O 1, 3 e o 7 São três visões pré-definidas Aqui, né Então, aqui para a gente entender melhor O que é cada uma dessas três Eu vou até adicionar um objeto novo aqui E aí a gente vai entender a função Desse cursorzinho aqui Esse cursorzinho aqui Esse cursor eu vou botar ele, sei lá Bem aqui Esse cursor é o lugar Que um novo objeto que você quer criar Ele vai aparecer, né Então, se eu dar um Shift A Por exemplo aqui Para criar um novo cubo Então, para criar um novo cubo Eu vou Shift A De adicionar, né Add Aí vem aqui Mesh Cube Pronto Coloquei um cubo lá Aí eu vou rodar um pouco aqui E ver mais ou menos onde eu quero colocar os cubos Vou clicar aqui Aí eu vou dar um Shift A Para adicionar outro Só que aqui Só para adicionar qualquer coisa Coisa dessa Num cubo Círculo Esfera Eu vou adicionar esse monkey aqui Que é um macaco Que ele é bem útil para entender Tipo Essas visões aqui Então Deixa eu rodar um pouquinho para cima aqui Então os números ímpares Vamos lá O 1 Você vê Esse lado, né Do seu mundo Que se você olhar aqui embaixo Você consegue ver O que exatamente são os eixos, né Então aqui na horizontal tem o eixo X Na vertical tem o eixo Z E tipo Vindo na sua direção Para furar o seu olho Tem o eixo Y Que é o verde Então o 1 você vê esse lado Se você apertar o Ctrl 1 Você vê o outro lado Então aqui vamos supor Você está vendo A partir de trás da cabeça do macaco, né Eu vou A partir 1 Eu vou até apagar esse Esquadrado aqui Para apagar qualquer coisa é o X E se quando ele abre esse copaco Se você desistir Você aperta o S Mas eu quero mesmo apagar Então quer apagar Aperto o X Clica e ele apaga Então você vê aqui O 1 A gente está vendo a frente do macaco Ctrl 1 Nas costas do macaco O 3 você vê a orelha na esquerda do macaco Vamos dizer Ctrl 3 você vê a outra orelha Certo? O 7 você vê por cima Ctrl 7 você vê por baixo Então é bem rápido Você alternar entre um e outro Ver se você perdeu algum detalhe Alguma coisa assim Ficou faltando só a tecla 5, né Deixa eu ver um lugar bem bom Vamos demonstrar o 5 aqui Aqui, ótimo Você está vendo aqui O 5, está vendo aqui em cima Que está escrito User Persp Que é esse grid Que está aqui no chão Para te orientar Ele está em perspectiva Como se tivesse um ponto de fuga Aqui, né Então se você ficar apertando o 5 Ele fica alternando entre duas projeções Vamos falar Uma em perspectiva E a outra ortogonal Vou botar um quadrado novo aqui Para ver se eu consigo passar melhor essa ideia Vou colocar um quadrado aqui Um quadrado aqui Está vendo? Na visão ortogonal Esses quadrados Eles têm sempre o mesmo tamanho Ali, ó Isso é uma projeção ortogonal mesmo Ela é muito útil assim Para trabalhar Para na hora que você está realmente Modelando e trabalhando É legal usar o ortogonal Para fazer uma coisa mais técnica E se você apertar o 5 de novo Aí você vem em perspectiva Que é mais ou menos Como a gente enxerga o mundo Então, cadê? Vou rodar esse carinha aqui Para você ver Estou vendo que está em perspectiva mesmo Passa aqui para cá Se eu apertar o 5 Ele fica ortogonal em perspectiva Então essa é a parte mais básica Do blender Shift Clica aqui do meio Para mexer Que é a parte de navegação Essas coisinhas aqui do canto Se você não quiser enxergar Você pode sumir com elas Apertando o T de Tattoo E o N de Navio Então o T Some e desaparece e desaparece Esse menu da esquerda O N de Navio O da direita Você vê que tem até scroll Esse negócio Se você quiser deixar mais limpo ainda Você pode deixar a tela cheia Qualquer uma dessas partes da interface Apertando Shift e espaço Então aqui é bem legal de trabalhar assim Se você precisar de alguma coisa Sei lá Daqui Você pode marcar alguma coisa aqui Ou sumir com ela depois Você pode usar o N e o T Mas quando você está trabalhando Pode ser que você queira focar mesmo nessa parte Então para focar em uma área Shift espaço E quando eu digo focar em uma área É focar em qualquer área mesmo Shift espaço aqui Shift espaço aqui Shift espaço aqui Não tem economia aqui Se você precisar de uma tela cheia Aponta o seu mouse lá Shift espaço Então Shift espaço aqui Fica brincando assim Navegar então Recapitulando As visões pré-definidas São 1, 3 e 7 E também o CTRL 1, CTRL 3 e CTRL 7 7, CTRL 7 1, CTRL 1 3, CTRL 3 2, CTRL 2, CTRL 8, CTRL 4, CTRL 6 Para mudar entre o Perspective e o Ergonal é o 5 Para ver a visão da câmera é o 0 E CTRL 2, CTRL 8 para mover CTRL 4, CTRL 6 para mover Agora a rodinha do mouse O click em mesh E o shift click em mesh Acho que É So Good chance for following this video